...e entre hoje... ...em dia ou em área... ...quindi... ...o dança e lestamento, meus irmãos, ...es todos lá com o palento. Muito obrigado. Muito obrigado. ... O que é o que é o que é o que é? O que é o que é o que é? 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 O que é? O que é? O que é o que é? 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 Se está preparando! O que é? O que é? O que é? O que é? E agora nós nos impegnamos para dar a possibilidade de funcionar o nosso grupo. Então, vamos fazer um pouco com um eterno motivo no passo do trabalho da outra parte. Se não tem nada, só tanto para pedir a disposição. E agora nós nos impegnamos para pedir a disposição. E agora nós nos impegnamos para pedir a disposição. E agora nós nos impegnamos para pedir a disposição. E agora nós nos impegnamos para pedir a disposição. E agora nós nos impegnamos para pedir a disposição. E agora nós nos impegnamos para pedir a disposição. Aplausos Eubravo se apusă o ce namei E égal Aplauze Cартă testou04 Roni ca fost amutul Vespre A fost lengătă de la reînță Dar îl îți îmb folosi bravo Aplauze . . . . O que vocês estão dizendo? A CIDADE NOVA 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 A CIDADE NOVA